Música Vamos falar agora de uma operação da Brigada Militar em parceria com o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, Ministério Público e também Corpo de Bombeiros, que apreendeu mais de 60 adolescentes na noite desta quinta-feira no centro da capital. Combater a exploração sexual de menores e a venda de bebida alcoólica para adolescentes é um dos principais objetivos do DECA. A operação da madrugada desta quinta-feira aconteceu após denúncias recebidas pelo Ministério Público Estadual. Nosso objetivo então é localizar adolescentes que estejam consumindo bebida alcoólica nesses locais, bem como sendo vítimas de exploração sexual. A maioria possui de 16 até 16, 17, 15 anos, tem alguns menores ainda, mas a grande maioria é nessa idade. A operação fiscalizou duas casas noturnas do centro de Porto Alegre. Além de estarem superlotados, os locais apresentaram diversas irregularidades estruturais. Duas pessoas foram detidas e mais de 60 menores apreendidos e trazidos aqui para o DECA, onde precisaram esperar pelos responsáveis para serem liberados. Um alerta aos pais, pedindo para que tomem conhecimento onde seus filhos estão, para que façam esse acompanhamento, principalmente os menores de 18 anos. Há pouco menos de um mês, o DECA realizou a operação dose zero. Na ação, 100 adolescentes foram apreendidos. Os menores consumiam drogas e bebidas alcoólicas em casas noturnas do centro. Um dos locais foi interditado na ação de hoje.